Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. Hoje vamos fazer este bloco dos corações. Vocês podem utilizá-lo em muitas peças, podem replicá-lo várias vezes como eu fiz aqui e podem, se quiçá, surpreender a cara metade agora no dia dos namorados que está quase aí a chegar. Espero que gostem, venham daí! Vamos precisar de dois tecidos com padrão de 9 por 16,5 vamos precisar de dois quadradinhos de 9 por 9 e vamos precisar de quatro quadradinhos de 3,5 por 3,5 Então, para começarmos a fazer o bloco vamos pegar os dois quadradinhos pequenininhos em cima e vamos alinhá-los com o tecido de um lado, outro, do outro de um lado, outro, do outro que são os quadradinhos de 3,5 Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos por lá na régua e vamos marcar onde vamos cozer ou seja, nós queremos que o bloco fique com os bicos do coração para lá portanto, eu vou marcar daqui para aqui ou seja, eu quero que isto fique assim e eu quero que isto fique assim vou virar para vocês, para vocês conseguirem ver melhor portanto, estão aqui os dois quadrados e eu vou marcar daqui que é onde nós vamos cozer isto vai ficar assim e este vai ficar assim ok? acho que deu para se perceber e vamos fazer igual deste lado portanto, eu vou pegar aqui na régua vou marcar com o marcador de tecido o biquinho, um para lá outro para cá vamos pôr aqui um alfinete para eles não se mexerem pronto depois de já estarem os pequeninos alfintados vamos alfintar os grandes alinhamos embaixo na mesma alinhamos aqui também estes dois são os quadrados de 9 por 9 então o que é que nós precisamos agora de fazer? precisamos fazer uma linha daqui para aqui e porquê? porque o coração vai virar para cá e este vai virar para cá ou seja, vou virar também para lá para vocês para vocês verem portanto, vai ter que ficar assim e vai ter que ficar assim sempre que tiverem dúvidas de como fazer as linhas façam isto que é para terem a certeza que os dois ficam no sentido oposto porque se fizermos daqui para aqui isto vai ficar mal, não é? portanto, tenham sempre em atenção isso dobrem o tecido para terem a certeza que estão a marcar no sítio certo pronto, vou alfinetear e vou marcar estão a ver? isto fica assim com os riscos assim estes assim e estes um para cada lado pronto, agora o que nós vamos fazer? vamos cozer em cima da linha portanto, vamos cozer em todas as linhas rematamos e a seguir voltamos agora, depois de cozido vamos pegar na base quer dizer, na realidade podem cortar com tesoura se quiserem eu é que prefiro cortar sempre com a base porque eu acho que fica bem mais certinho e ficam as margens todas iguais portanto, agora o que é que nós vamos fazer? vamos recortar cerca de meio centímetro da nossa costura todos estes excessos que aqui estão este este os pequenos podem tentar fora que realmente são muito pequenos e não vamos aproveitar para nada mas os grandes eu acho que depois mesmo se os unirem todos conseguem fazer alguma coisa portanto, não deitem uns bocadinhos fora se quiserem, claro também podem fazer o Crazy Patchwork ou aproveitar os retalhos para fazer outras coisas ou o Quilt As You Go pronto, agora depois cortadas as linhas tudo vamos passar a ferro sempre que há um tecido que é bem mais claro do que o outro como neste caso nós temos o branco a regra do Patchwork diz que nós devemos tombar as costuras para o lado mais escuro que é para não se ficar anotado o lado mais claro portanto, é exatamente isso que eu estou a fazer estou a tombar as costuras para o lado mais escuro e então, o que é que nós temos aqui? temos um lado do coração e outro lado certo? ou seja uma parte e a outra o que é que vamos fazer agora? vamos uni-los aqui frente com frente o que é que nós vamos fazer? para todas as costuras baterem certinho começamos sempre mas sempre a alfinetar nunca pelos topos no Patchwork nós nunca começamos a alfinetar pelos topos ou seja, nunca endireitamos o tecido pelos topos vamos sempre casar as costuras com as costuras e começamos a alfinetar a partir daí então eu vou pôr um biquinho com o outro para tentar ficar com que fico o mais perfeito possível e aqui a mesma coisa embaixo um bico com o outro pronto e vamos cozer de uma ponta à outra e rematando e já vamos ficar com um dos corações feitos pronto depois de cozido a parar outra vez as linhas todas e vamos abrir vamos bater costuras e vamos abrir aqui o nosso coração aqui podem abrir costuras se quiserem ou podem bater na mesma para um lado como eu vou fazer vários blocos depois o que vou fazer é bater umas para um lado esquerdo outras para o lado direito que é para quando eu estiver a unir os blocos eu ter as margens da costura alinhadas mas se sentirem mais confortáveis a abrir podem abrir pronto e agora já temos um coração portanto a partir deste coração já podiam fazer um projeto este é um bloco e agora eu vou replicar este bloco e vou fazer mais três portanto vou fazer um de corações igual àquele e vou fazer um com o tecido vermelho para contrastar e depois no final vou juntá-los todos e vocês já vão ver como vai ficar giro conjugar todos os corações ou seja todos os blocos e fazer um projeto então como podem ver já fiz quatro blocos e agora vamos uni-los eu vou fazer desenquadrados prefiro assim e vamos fazer a mesma regra portanto frente com frente ou seja quatro blocos um frente com frente e o outro frente com frente vamos na mesma alinhar pelas costuras e vou cozer vou cozer estes dois primeiro vou passar a ferro depois destes dois estarem cozidos faço estes frente com frente e fico com um quadrado só como viram cozi os dois blocos entre eles depois os quatro e agora vou passar a ferro e já temos o nosso bloco pronto ou seja os nossos quatro blocos unidos que se formaram num único bloco só muito importante no patchwork não se esquecerem de manter sempre a mesma largura do calcador portanto não inventem não façam uma pequenina uma maior uma mais curta uma mais longa sempre 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 a largura do calcador que é para depois tudo bater certo e também não facilitem e não usem na minha opinião tecidos de composições diferentes ou seja usem de preferência sempre tecidos 100% algodão todos eles não misturem não misturem qualidades de tecido se for uma peça que não seja para ir lavar muito bem se agora quiserem fazer uma moldura se quiserem fazer uma coisa que não seja para lavar ok misturem cuidado com o calo de ferro porque os tecidos que não são 100% algodão encolhem no ferro se for uma peça para ir lavar não misturem algodão com poliéster porque depois o algodão vai encolher e o poliéster não não misturem também qualidades de linhas pronto eu sei que isto parece picuinhas mas eu própria também achava inicialmente quando ouvia sempre quando me diziam sempre esta lenga-lenga e quando eu lia nos blogs e nas coisas de Pato Fork mas realmente faz sentido não facilitem mesmo vou só tirar as marcas da caneta azul porque o tecido é branco e depois fica translúcido mas pronto basicamente estariam aqui os 4 blocos que depois fica num som pronto esta finha me assustando o dia dos namorados deste ano espero que tenham gostado se quiserem eu provavelmente vou utilizar esta moldura para fazer uma ou seja este quadrado para fazer uma almofada mas também podem fazer uma moldura se quiserem podiam só usar um dos blocos e fazerem por exemplo um caminho de mesa um individual uma moldurinha só com um coração um pousa uma pousa chávenas ou canecas ou seja é vocês fazerem isto conforme vocês quiserem ou então repliquem isto N vezes e façam uma manta uma manta de sofá uma manta de cama ou seja tenham um bloco e façam dele o que entenderem eu acho que este bloco é muito fácil é muito simples e é também uma forma de vocês fazerem patchwork sem terem que ter muitas contas e muitos trabalhos e muitas medições que é um bocado o patchwork é um bocado assim pronto espero que tenham gostado obrigada por nos acompanharem e até breve e aí Legenda Adriana Zanotto